E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês as trilhas do botão Power do Galaxy A70, o A705F. Essa trilha é composto por duas trilhas, nós temos aqui essa trilha marcada em vermelho e a trilha marcada em preta, então são essas duas trilhas que vão fazer a parte de função de Power desse aparelho. Sendo que a trilha preta é a trilha do Terra, então essa trilha vermelha a gente chama de retorno em alguns casos, ou então entrada de energia, digamos assim, essa trilha é quem recebe o comando, que a hora que nós aterramos essa trilha, esse comando é enviado lá para o nosso CI Gerenciador de Energia e aciona para o aparelho ligar e funcionar, ou então aciona ali para a tela acender, enfim. Então o botão Power em si é essa trilha aqui vermelha. Enquanto o Terra aqui, o preto, você pode interligar ele em qualquer ponto de aterramento da placa que não teria tanto problema, beleza? Bom, é legal você bater a continuidade nessa trilha positiva aqui para a gente ver se está tudo certinho. Caso apresente tudo certinho, você vai ter que talvez fazer uma troca do sensor Hall, que é esse cara aqui, ou então até do nosso CI lá, da energia, nosso CI Gerenciador de Energia, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.